Hoje é dia 15 de agosto de 2009, a gente está aqui na frente de uma estação de Skytrain, esperando a minha amiga Rachel, com o marido Albert, que nos convidaram para fazer uma viagem para Whistler, que é a cidade onde vão acontecer as Olimpíadas de inverno em fevereiro do ano que vem. Hoje está um dia meio nublado, mas eu acho que é um dia bom para conhecer a cidade, que ainda não está tão cheia, porque acredito que na época das Olimpíadas vai estar impossível de ir até lá, porque vai estar muito lotada, então acho que vai ser um bom passeio, e eu estou ansiosa para conhecer essa cidade hoje. É isso. Nós vamos encontrar outro signo. Ok. Eu não pensei sobre isso. Você sabe quando se passa? Oh, desculpa. Sem fome. Sem fome. Essa é uma boa foto. Sim. Bem, aqui vamos. Cooper, свои palcação. Tem São os dois, effectiveam. Fala, 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 Fala! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?